Bem-vindo, Salvo da Gnert! Galera, hoje a gente vai testar aqui o game Magic Legends, lançamento aí dessa semana, um Action RPG, que saiu agora do forninho faz poucas horas aí, já vamos conferir a primeira gameplay aqui com vocês. Então bora nessa, né? Seguinte, a gente vai deixar aqui na descrição o link pra quem quiser baixar o game. Dá pra baixar aí pelo site oficial do game ou pelo site da Epic Games. Lembrando, qualquer game que a galera comprar aí pelo site da Epic, que é só colocar a nossa tag de criador, Bulldog e Fein Nerd, que vocês ajudam demais o canal. Bora lá seguir então, galera? Seguinte, o game saindo em beta aqui, o lançamento oficial deve ser mais pra frente, mas ainda nesse ano, mas é uma beta aberta, tá liberada pra todo mundo aí, não precisa apagar absolutamente nada, só conferir o game. Nessa beta, pelo que a gente já viu aqui, ele ainda não tá em português brasileiro, espero que na versão final do game ele esteja. Mas vamos lá, já vamos direto aqui, tá tudo configuradinho aí. Bora lá, e lembrando que o game ele é pra PC, né galera? A beta que saiu aqui, por enquanto, pra PC. New Planeswalker, pra galera que joga Magic aí, seria novo Planinauta, o novo Transplanador, já vi das duas maneiras aí. Mas bora nessa, vamos criar o nosso personagem aqui então. Oba! Vamos embora, vamos embora criar minhas classes. Dá só, então ó, temos cinco classes aqui por enquanto. A classe de Red Mana, que é o Gelmancer, o Gelmante, né? Tá aqui ó, as habilidades de classe, ó. Seria o Punho de Magma, a Fúria Volcânica e o Salto Furioso aqui. Conceito top! Tá, vamos dar uma olhada na segunda classe aqui. Beast Color, ó, pra invocar criaturas aí, feras. Green Mana, né cara? Eu escolheria essa. A Gabi gostou dessa aí, tem um videozinho ali que ela mostra um pouco dela. Wild Slash! Tá maneiro, né cara? Tá maneiro. Dá pra testar todas as classes aí na beta, né? Sem problema, é só criar personagens novos. Vamos ver qual que a gente vai criar aqui. White Mana. Sanctifier, cara, já gostei aí. Usa energia divina, ataque à distância dos inimigos, cria onda de energia sagrada aqui. Achei interessante também, hein? Tá, deixa eu dar uma olhada na outra classe aqui, que tem... Mind Mage. Mind Mage, que seria tipo um Blue Mage aqui, é focado em Blue Mana, né cara? Mind Lash, que é uma barreira de orbs de energia e tal. Ah, tem maneira. Não, tá legal, tá legal. Olha ali, ó. No videozinho dá pra ver um pouco das skills dele ali em uso, né? E a última classe que a gente tem aqui na beta é o Necromancer, o Necromante, né? Caraca, olha o visual. Tá maneiro o visual também, né cara? Nossa. Puts, não sei qual eu escolher pra esse início aqui. A Gabi gostou do... Não, mas... Não. Do Biscola, né cara? Eu escolheria esse, mas eu acho que tu iria ou no White Mage ali ou no Blue Mage. É, cara, eu gostei dessa. Mais um dos dois ali. Eu gostei desses aí. Vamos testar então o de Mind Mage, né? Que seria tipo um Blue Mage aqui. E aí a gente vê como é que vai ser. Eu acho que tu é mais esses dois. Eu tenho vontade de testar todos agora, velho. Vamos ver, né? Tá, dá pra dar uma personalizada aqui. Tá, aqui tem de personalização, olha na olhada. No corpo aqui. Não tem tanta coisa, né? Será que na parte final, no jogo final, vai ter muitas opções? Talvez tenha um pouco mais, mas não sei, né? Olha só. Agora que eu vi que tá mudando. É, ele muda um pouquinho o corpo aqui. Isso aqui tá legal. Aparecer a física. O rosto aqui. Tem nove opções aqui de início, né? Deixa eu dar uma olhada. Não muda tanta coisa, até porque a gente... A visão do game, ela é mais de cima. É aquela visão Diablo, sabe? Que é mais de cima. Então não dá pra ver tanto do personagem. Talvez em algum cinematic, né? A pele, vamos deixar uma mais intermediária aqui. Cabelo. Dá pra dar um zoom? Não dá pra dar um zoom aqui, né? Alguns cabelos interessantes. Deixa eu ver, cara. Tem uns cabelos maneiros aqui. É, minha opinião. Com esse visual tem que ser uma cor tipo esse, mais pra cima. Gostei desse aqui, cara. Gostei desse aqui. Esse a gente tá combinando mais. Dá pra mudar até a cor, velho. Fazer um cabelo meio louco. De azul, cara. Cabelo azul, né? É. Ele é um blue made. Cabelo azul claro, assim. Olha só, ficou massa. Ficou massa, ficou massa. Ficou linda a cor da pele com o cabelo. Ficou legal, né? Tá. Pelos faciais, né? Ah, não. Acho que não. Sim, né? Não. Acho que dá pra deixar ele um pouco mais jovial. Sem pelos. Tá bom, cara. Vamos lá, então. Vamos dar um nome pro nosso personagem. Ele dá um nome totalmente aleator de... Laindra Flugrat. É o Boralhama Carola. Vamos botar aqui Bulldog Nerd. Tá. E foi, né? Maneiro, maneiro. Vamos ver qual é que é do game, cara. Eu fiquei animado com a proposta. A gente já viu alguns trailers aí. Deu pra dar uma olhada no visual. O jogo tá parecendo bem bonito. É. Vamos ver qual é que é, né? O pouco que eu vi eu achei lindo. Bem colorido, assim, né? Bem bonito. Tá bonitão pra galera que curte Magic. Ele mistura um pouco do lore do Magic e o universo do Magic com esse estilo de gameplay de RPG de ação. Não há heróis. Não há heróis. Apenas o equilíbrio. Cada trançado dessa tapeçaria tem um propósito, né? Cada pecinha da engrenagem tem um propósito. Ai, que linda! Ficou legal, né? Mas os personagens... Eu não vi se dava pra ser menino ou menino. Não dava pra configurar ali, né? Não, né? Também não vi essa opção. Interessante. Ai, eu amei esse cabelo, moça. Tá, tem uma treta aí de início. Tá, tem uma mulher misteriosa aí que ela tava ouvindo coisa que ela não devia, né? Já temos uma vilã aí, pelo visto, né? Ah, ele deve ser tal qual o nós. Tipo, um planinalto, um transplanador, né? Olha aí. Porque a gente chegou aí do nada, né? A gente tipo, transplanói. A gente tava só na fofoca ali, só cuidando do assunto dos outros. Tá, velho. Vamos ver qual é que é dessa mulher aí, né? Hum, ela já mandou umas criaturas. Eu acho que ela nos viu aí, já deixou umas criaturas aí, né? Ah, o cara não morreu. Ah, vou pegar o cara. Vamos salvar ele, Lolo. Vamos lá. São mini instaladores. Que da hora, né? Bem legal. Tá, vamos lá. Pra galera que curte Magic, provavelmente já temos algumas referências aqui. Mas vamos nessa, né? Tá, seguinte. Aqui ele já vai cair direto na gameplay, né? Tá. Gameplay é o seguinte. A gente clica, ó. Ele já tá dando o tutorial ali. A gente clica. Pra indicar onde ir. Onde que aí? Pelo visto, pra atacar também, né? Beleza. Fazer o ataque básico aqui. Ele, de vez em quando, tá dando uma outra quedinha de frame, né? Eu também tô sentindo. Compreende a gente quando tu andou a primeira vez ali, né? Mas ele tá em beta o jogo, né? Vamos ver, né? Valeu pela ajuda. A menos que você esteja aqui pra me matar também, né? Aí a gente teria uma conversa diferente, né? O que você tá fazendo aqui? Eu não sei. A gente meio que caiu aqui nessa dimensão, né, galera? Meio que transplanou, né? É, a primeira vez que você transplanou, né? Tá, você tá meio aí perplexo, desorientado. Talvez um pouco surpreso aí. E é a primeira vez que eu transplanei, né? Tá, a gente vai ajudar ele a pegar a mulher e ele vai explicar tudo aí no caminho, né? Beleza. Gostei do nome dele, Halzorak. É, né, cara? Nome foda, Halzorak. Follow me. Tá, Halzorak. Meu nome é Halzorak, me siga, né? É, vamos lá com ele então, né? Opa! Tá, deu um ajuste de câmera aqui pra gente ver melhor. A gente tá vendo qual é que é a magia dessa barreira aí. Tá, ele conseguiu quebrar, cara. Vamos lá, vamos com ele então, a gente ajuda ele aqui. A gente precisa ter mais um Bulldog só pra botar o nome de Halzorak. Agora que ele ensinou a girar a câmera, cara. Tá, melhor não ir por ali. Bicho bravo aí. Não dá a volta. Tá bonito o jogo, né? Tá, você é um transplanador, né? Vamos ver qual é que é disso, né, galera? Ah, é a capacidade que a gente tem de viajar entre mundos, entre planos, né? Você vai se acostumar a transplanar, né, cara? Por enquanto então me mostra do que você é capaz. Tá, a gente pode usar o Q aqui, ó. Que é a nossa habilidade que tá ali embaixo, ó. Tendo o cooldown ali dessa habilidade. Ele quer que tu abre esse portalzinho aí. É, ó. É, causa dano pra inimigos num cone na sua frente, né? Então essa é a habilidade que a gente tem por enquanto. Aí do W a gente ativa outra habilidade que é a fuga ilusória, né? Pra gente escapar, né? Ah, tá chegando inimigo, calma. Ah, então tá pra matar o inimigo enquanto ele desfaz a barreira. Exato. Tá. A gente pode usar ou as habilidades, ou o ataque simples, né? O ataque simples é meio que dar um tiquezinho pra mim. Isso é de vários, né? É. E o cone é bom usar quando tiver mais de um, né? Ah, beleza. Caraca! Ó, a gente é meio um... O pelozinho, né? Ó, a gente pode usar a nossa fuga aqui. Eles não nos enxergam, ó. Aí que dá pra começar a fazer uma combinação, né? E depois a gente vai conseguir cartas, né? Como bom jogo de Magic. É. Ó, então, os meus poderes, sim. Ah, não precisou. O que é que isso aqui é pra rilar? Pra rilar, né? Beleza. Simbora, então. Vamos seguir aqui. Você tá indo bem, hein? Tem alguma... Talvez seja a hora de ensinar um pouco de magia pra você. Os Dara que podia ter aberto um pouquinho mais rápido. Podia, né? Tudo bem. Ó, os feitiços vêm em formas diferentes, né? Aqui, cara. Essa aqui é a parada, ó. Aí a gente vai ter cartas do jogo, né? Deixa eu ver. A gente pode... A gente desbloqueou as duas, né? Não tem que escolher qual delas, né? Então essa daqui, ela causa 1734 de dano. Dano nos inimigos de uma linha, né? Então a gente vai criar, tipo, uma linha de dano. E essa aqui causa 706 de dano e ainda estuna os inimigos, né? Em linha por 4 segundos, né? Interessante. Tá, vamos aceitar as duas. Elas já vão aparecer aqui embaixo, ó. Alguns feitiços trabalham em combinação com outros e produzem efeitos poderosos, né? Tá, eles ficaram alocados no 1 e 2 aqui pra gente usar a cartão. E aí tu consegue usar uma vez e aí descarta ela? É, ó. Eu, tipo, vou usar a item total. Ah, tá. Mas ela se mantém ali. Ela se mantém ali, mas depois a gente vai ver uma mecânica diferente, né? Que eu achei bem interessante. Porque tem que ter um componente de sorte também no Magic, né? E a gente já vai ver isso daí em seguidinha, né? Tá. Quando a gente tiver mais cartas do que o número de slots ali de baixo. Aí tu vai fazer escolhas. Aí a gente vai fazer escolhas. Quando a gente usar as magias e a gente tiver mais cartas, a magia que a gente usar, ela vai sair dali e aleatoriamente uma outra do nosso deck vai ir pra ali. Ah, tá. Por isso que é o componente de sorte. É, tem um componente de sorte ali. Tá. Vai ser bem... A gente tem o deck fixo, mas as cartas que vão aparecer ali embaixo vão ser aleatórias, né? Tô só de estourar já. Usei essa aí agora. Tá. Cada spell, né, custa mana. Tem aquela barrinha azul ali embaixo da barra verde. E como é que tu recupera a mana? Aí é que tá. Eu acredito que seja dano nos inimigos, né? Talvez ela recupere com o tempo também. Embaixo de cada carta aqui, ó. E em cima ali também, ó. Quanto que gasta? Tem duas gotinhas. Quanto que gasta, né? Duas barrinhas azuis. Então vai consumir duas barrinhas. Deixa eu dar um tecozinho aqui, ó. Consumiu duas barrinhas, né? Então assim a gente vai ter que calcular mesmo. A gente vê que tem que fazer o gerenciamento da nossa mana, né? É, não tá recuperando sozinho não, ó. A prova é dar uma porrada. Meteram dano nos outros, né? Por isso que tem os ataques que não custam mana, né? São os ataques simples. Muito bem. O poder é só ao potencial se a gente não der uma direção pra ele, né? Tá, a gente pode atacar mais um inimigo de uma vez só, né? Ah, aqui, ó. Ele botou uns orbs aqui pra gente meio que testar, né? Ah, segura o botão pra mostrar o alvo, né? Ah, ele vai meio que mostrar esse círculo aqui pra gente saber aonde que a gente vai lançar, onde que a gente vai castar, né? E aí a gente solta pra lançar o feitiço, né? Então vamos lá. Deixa eu, tipo, meio que... Ah, se eu seguro, ele meio que vai atacando. E, ó, tô segurando a tecla 1, que é da primeira carta, e aí eu sei mais ou menos pra onde que ele vai lançar, né? E até onde lança, né? E até onde lança. O campo, né, de ataque. Ó, esse aqui já cria, tipo, uma linha, né? Interessante. Ah, tá chegando mais inimigo aí. Deixa eu virar a câmera. Tá com a sensibilidade meio alta nessa câmera. Dá pra ajustar isso depois, né? É um alto giro. Aí, ó. Boa. É, ele tá recuperando mana conforme eu vou dando um ataque normal, ó. Vou dando um ataque normal, ele vai recuperando a barra de mana ali embaixo, né? Aí pode fazer várias combinações, né? O campo continua subindo. Achei. Beleza, né? Bem tranquilo, né? Tá, é isso que ele tá explicando agora, que a gente acumula mana durante as fights, né? Beleza. Aqui em cima achei que tinha alguma coisa, mas não dá pra pegar não, né? Tá, vamos avançar mais um pouquinho aqui, cara. E o visual tá bem bonito, né? Puts, eu tô gostando de fazer bem aquele visual diabo, né, cara? Só que aqui no universo todo do Magic, né? Olha aí! Calma! Meu Deus, ia me nervar! Gajica. Vamos ver só. Beleza. E tem o nosso Q e o nosso Tavis, né? Que não dá pra esquecer de usar também, não. O que é que acostuma, né? Isso é um pesadelo, um monte de mini-arainha. É, cara, que é melhor. De uma pessoa! Dá pra aprender spells de criaturas, pra summonar criaturas pra lutarem ao nosso lado, né? Aí o elemental de água, véio, que maneiro! Custa 3... É 3? Não, a força dele é 3, a cartinha é 3, é isso? Tá, vamos... Já quero testar, cara, já gostei desse aí. Substitui o deck, continua com duas, né? Vamos dar uma olhada ali embaixo, ó. É isso que a gente tava comentando antes, ó, cara. Ao castar um feitiço, né, ele é removido da nossa mão, né? Mas ali embaixo tá o nosso deck, né? Então, quando a gente usar, vai vir um spell aleatório do nosso deck pra nossa mão, né? Tá ótimo. É interessante, né, cara? Tá ali o nosso... Isso tu não gosta de algum saco? Tem como tocar fora? Deve ter como a gente ajustar o nosso deck, né? Maneiro, cara, maneiro. Tá. O Thiago é a primeira, cara? É. Uia! Legal, né? Eu amei! Caraca, é o Aquaman que vem te ajudar. Tá, cara, olha aí, velho. Que da hora, ele é metal de água, velho. Olha aí, ele vai lutar pro nosso lar. Nossa, ele dá um socão. Tá, beleza. Olha, ele tá durando aí. É, ele dura, cara, ele dura. Ele é bem lento, na real, né? Mas... Mas ele dá um bom dano aqui. É. Deixa eu até dar uma olhada aqui embaixo, ó. DPS 13, ele tem mil e cem de vida, né? Toma. Ah, dá pra dar conta. Nesse tutorial tá bem de boas, viu, galera? Tá bem tranquilo aí, né? Parece que você já está dando conta sozinho, né? Boa. Beleza. Telestrike, cara. Desoriente os inimigos nas proximidades por 8 segundos, ó. Se teleporte pro local do alvo e aí cause 499 de dano aos inimigos das proximidades. Parece bem interessante esse aqui, cara. A gente bem que teleporta pro lugar e ainda dá um dano de choque, né? Tá ali, ó. 499. Perto do outro dano, ele é, tipo, metade ou um terço, dependendo das outras cartas, mas... Mas ele tem essa parada de teleporte, né? Vamos ver. Tá ela ali, ó. Ela já conseguiu o que ela queria aqui, então é hora de dizer tchau, né? Ah, se a Kassel não vai parar de fugir, não? Não vai, não sei se a gente vai lutar com ela agora, não. Quero ver um embate. Derrote os inimigos que estão atacando, né? Olha aí, ó. Já testei o negócio. Ah, só que eu teleportei pro mesmo lugar, né? Dá pra ir pra outro, né? Tipo, se você tiver em apuros, né? Caraca, eu chamei o segundo elemental, velho. Que boa, né? Ah, tem que matar 16 aqui pra esse início. Toma! Ó lá, teleporto e chego rasgando. É bom quando tem um grupo de inimigos que não tá tão próximo. E tu tá tomando um pau também, né? E aí também a gente pode usar como fuga, mas aí a gente pode, tipo, atacar um grupo que tá lá do outro lado, né? Maneiro. Só em termos de ataque, ele não é tão forte quanto os outros. Tem uns 1.200. É, esses meio diretos, né? O que tá rolando aqui, cara? Desmoronando. Que que é isso, velho? Olha lá! Uh, chegou um boss, velho. Ah, quero ver o senhor das agas aí. Toma! Se tu é bom mesmo. Vamos lá, Poseidão. Tem uns outros juntos, cara. Calma, joga. Se vira, Poseidão. Calma! Olha aí, ó. Ah, foi top. Bom, boneca. Principalmente com esses pequenininhos, né? Tu tira um monte de uma vez só. Dá uma porrada de uma vez só. Caraca! Ó o nosso golem ali, velho. Toma! Ah, tá tomando, tá tomando. Ah, tá dando. Meu Deus, cara. Tô tomando também. Pera, calma. É mesmo! Tá pra rilar? Não tem coisa pra rilar aqui em volta, não? Tá mais de longe. É, vai ficar mais de longe mesmo. Não, não soltou nada pra rilar. Não soltou não, é? Tá. Mas vai dar bom, vai dar bom, galera. Vai dar bom. Tá passando aí? Ele tá indo te pegar! Tá aí, ó. Vai morrer, vai morrer. Vamos de tempo, aí. Aí sim. Boa, né? E aqui eu estava preocupado que o Nicol Bolas ia vir à casa. Ah, cara. Quase não deu, mas deu, né? Isso que é importante. Eu não posso correr o meu experimento sem aquele lento. Ah, crot. Eu deveria ter sido mais cuidadoso. Eu deveria seguir em sua dorme? Hum, tá seguinte. Aqui, ó, acho que a gente segue adiante pra provavelmente outra missão. Deixa eu ver aqui, cara. Aí, ó. Isso aqui é que dói mais, minhas costas ou meu ego? A gente não conseguiu pegar ela, né, cara? O quão ruim é isso, né? A gente pode tentar ver os vestígios que ela deixou pra ir atrás dela, né, cara? Beleza, vamos seguir ela então, cara. Pegar ela pelos cabelos! Da hora, né? Beleza, siga o caminho que ela pegou, né, cara? Missão concluída, então. As nossas recompensas são as cartas aí que a gente pegou. Ah, ótimas. Cara, interessante, né? Já deu pra ver a primeira missãozinha aqui. Nossa, muito legal. Gostei do jogo, cara. Eu acho que é um jogo promissor aí, véi. Também gostei. Pra quem curte RPG de ação aí, fica aí a nossa dica aí. O jogo tá liberado, é só baixar pelo link que tá aí na descrição, cara. Não tem que pagar absolutamente nada pelo jogo. Ele ainda tá na beta aberta, né? E o lançamento oficial deve ser mais pra frente. Mas eu acho que é um jogo que tem bastante potencial, cara. Ainda mais pra quem curte RPG, pra quem curte Magic, né, cara? É o melhor de dois mundos aí, né? Então, galera, esse aqui é o Magic Legends, né? Espero que vocês tenham curtido o videozinho, o vídeo curtinho, só pra mostrar o inicinho do game aí. Se a galera quiser, a gente pode trazer mais do Game Lives aqui no canal. A gente já tá com lives praticamente todos os dias dessa semana. Semana que vem a gente vai cobrir lançamentos. Essa semana a gente tá cada dia fazendo uma cobertura de lançamento aqui no canal, nas lives também. Mas comentem aí se quiserem um pouco mais desse game aí que a gente pode trazer ele pro canal. Galera, valeu demais aí a companhia de vocês nesse vídeo aí. Não deixem de se inscrever no canal, dá um like aí pra dar uma força pra gente. Valeu aí e até a próxima! E até a próxima!